Música Dá pra cá, você que tá aí do outro lado, liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952, 11 horas e 2 minutos. Você que tá aí do outro lado pode participar conosco também pelo nosso Facebook, pelo nosso WhatsApp, tá aí na tela, 992-070090. A gente segue com as notícias de polícia e traz aí uma informação pra você que ontem à noite mais um ônibus foi assaltado por um grupo de criminosos, foi na zona norte de Manaus. Entre os suspeitos, uma mulher, dois passageiros foram esfaqueados e um terceiro agredido a coronhada, ou seja, bandidos extremamente violentos. O motorista diz que é o terceiro assalto que ele sofre em menos de um mês. Este motorista relata o momento de pânico que viveu o refém dos bandidos na noite desta sexta-feira. A Ana Max Teixeira, ali por volta da nova era, anunciou assalto, manda desviar a rota e caminha no sentido do aeroporto e botando terror, batendo no passageiro, na gente, querendo as coisas. Não, não vi, cheguei atrás, só vi a confusão lá pra trás, porque o que tava com a arma tava na minha cabeça e eram sete, né? Tinha um comigo e os outros seis estavam roubando lá pra trás. Dois passageiros foram esfaqueados. Eles foram levados pelo SAMU ao hospital com ferimentos superficiais. O sangue das vítimas ficou marcado no assoalho do ônibus da linha 640. Entre os sete bandidos estava uma mulher. A ação é sempre a mesma. Os criminosos embarcam no coletivo no terminal de integração 1 e quando chegou na Avenida Torquado de Tapajós, anunciou o assalto. Esse momento é o de maior terror para os passageiros. A rota do ônibus é desviada até o aeroporto. Eu continuei abaixado e aí ele perguntou, cadê o celular? E ele bateu na minha cabeça e depois foi batendo na minha perna, procurando celular embaixo da cadeira do ônibus. A polícia realizou buscas na região, onde ocorreu a fuga dos criminosos. Mas até o início da madrugada ainda não havia localizado os bandidos. Este é o terceiro assalto que o motorista sofre em menos de um mês. O meu é o terceiro assalto, mas vem acontecendo isso frequentemente. Direto, direto, vem acontecendo. O motorista não precisa dizer isso pra gente, motorista. Precisa dizer que tem acontecido assaltos o tempo todo e a todo momento dentro dos nossos coletivos, não. Isso é uma realidade que infelizmente não foi ainda corrigida pelos empresários, nem pela Secretaria de Segurança. A gente está vendo que as pessoas sofrem. Nesse caso aqui são bandidos extremamente violentos, porque não tem motivo pra esfaquear passageiro. Primeiro que o passageiro não vai reagir a um assalto em andamento dentro do carro. A não ser que seja um passageiro treinado, como um policial militar, que aí se vai reagir, tem que reagir mesmo, pra poder garantir a vida das outras pessoas. Segundo, a gente está vendo que são pessoas extremamente periculosas. O passageiro fica naquela angústia, naquele desespero, que não sabe se vai chegar vivo ou morto à sua casa. E a gente está vendo que nenhuma providência é tomada. O transporte coletivo, além de toda a precariedade que nós mostramos aqui todos os dias, é ônibus quebrado, sujo, com goteira dentro do ônibus, sem condicionador de ar, sem nada disso, também vemos como um dos transportes mais inseguros da nossa cidade. Mais inseguros da nossa cidade. Então, providência tem que ser tomada, tem que botar uma câmera, interligar com o circuito da polícia civil, da polícia militar, o que quer que seja, colocar alguma coisa, criar uma alternativa, uma solução, pra trazer mais segurança pra população. Porque desse jeito que tá, não pode ficar não. São 11 horas e 6 minutos, eu insisto em dizer que tudo isso acontece por causa do tráfico de drogas, a gente sempre acompanha todas essas notícias aqui, é resultado do tráfico de drogas, eles roubam o celular pra quê? Pra dar pro parente? Pra revender pra uma empresa? Celular usado, eu tô falando de celular usado. Não, pra vender na boca, pra comprar droga. 11 horas e 6 horas, olha só, quase uma tonelada de pescado foi apreendida dentro de uma embarcação nessa sexta-feira, no Terminal Pesqueiro de Manaus. Você acompanha as imagens aí, foi lá no Educandos, durante a operação defeso do Batalhão de Policiamento Ambiental em parceria com o Instituto de Proteção Ambiental, que a gente tá vendo aí, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. O dono do barco, um senhor de 58 anos, foi detido e levado à delegacia pra prestar esclarecimentos. A gente sabe que, infelizmente, mesmo em época de defeso, o pescador recebe um salário, né, recebe uma contribuição do Instituto Nacional de Previdência Social por causa desse período do defeso, porque eles não podem pescar todas as espécies. Tem muitas espécies aí que são proibidas, é por isso que é defeso. E, infelizmente, tem gente que descumpre essas determinações, acarretando um prejuízo enorme pra natureza, enorme. O pescado, obviamente, vai ser doado pra instituições de caridade. E a gente vê a equipe trabalhando em mais uma apreensão de peixe ilegal. Peixe que foi pescado dentro das proibições da lei e, portanto, é uma pescaria ilegal. A gente tá vendo aí a apreensão desse peixe todo, desse pescado todo, que deve ser doado. O que tiver próprio consumo vai ser doado pra uma instituição de caridade. Deixa eu trazer aqui uma informação. Como se não bastasse, como se não bastasse toda a agonia que essas pessoas sofrem... Volta pra mim aqui, Giselle, como se não bastasse toda essa agonia que essas pessoas sofrem dentro dos coletivos. O medo do assalto, o medo de ser esfaqueado, o medo de ser agredido dentro dos coletivos. Imagina você tentar sair de casa e não ter o coletivo pra pegar. E não ter o ônibus pra pegar, porque os ônibus não passam perto da sua casa. Como se não bastasse a precariedade que os ônibus hoje representam aí na nossa cidade. Eu represento a precariedade, a falta de estrutura, o problema no nosso transporte coletivo. Tem gente que não consegue sequer pegar esse ônibus, mesmo precário, perto da própria casa. Esse é o drama de quem mora no Jesus Me Deu. Vamos ver. Nós estamos na rua Galileia, do bairro Jesus Me Deu. E aqui, nos deparamos com essa situação. Várias pessoas no ponto de ônibus, segundo informações, há mais de duas horas estão esperando o ônibus. E o ônibus não vem. É a linha 326 que não passa. Tem crianças indo pra escola, tem pessoas indo pro trabalho. Tá quanto tempo aí na parada do ônibus? Uma hora já. Uma hora esperando o ônibus. Qual é o seu nome? Agna. De quem? Gama. Você vai pra onde? Pro médico, leva ela. Ela tá quase perdendo o horário. Já. E você tá quanto tempo aqui na parada do ônibus? Uma hora e vinte minutos. Uma hora e vinte minutos. Você vai pra onde? Eu ia em casa, voltar pro trabalho. Não sei se vai dar tempo. Já tá perdendo o horário de trabalho? Sim. Qual é o seu nome? Lúcia. De quem? Ramos. Que hora você entra na aula? Uma hora. Uma hora? É. Tá dentro do horário? Às vezes eu chego atrasada por causa do ônibus. Quando chove, eu chego duas horas. Bom, gente, olha aí. De acordo com a Estela, estudante, muita gente aqui, ó, esperando o ônibus. E o ônibus não vem. É difícil. O tempo ameaça chover. Porque não tem aqui um ponto do ônibus. Não tem uma guarita. Não tem aqui uma situação pra eles ficarem abrigados. Se chover, eles vão ter que ficar como? Vão ter que se abrigar aqui embaixo do todo dessa barbearia. Porque se isso não acontecer, eles vão ficar no relento, na chuva. E aí, ó. Vai vir a chuva. A chuva tá caindo aí. Situação complicada, difícil. Aqui na rua Galileia, no bairro Jesus me deu. Jesus! Tenha misericórdia desse povo. As imagens de Vinícius Modesto. A porta de Vandalei Modesto. Onde do sapato no azul. Para o programa agora. Olhinha 326. Pessoal da SMTU. Pessoal do Entranze. Manda um ônibus pra cá. Que o pessoal aqui fica aqui, ó. Esperando o ônibus e não tem. Demais. São de Vinícius Modesto. É a porta de Vandalei Modesto. Onde do sapato azul para o programa agora. E a gente vê pessoas pagadoras de impostos, né? É muito triste isso. É muito triste que o nosso transporte coletivo esteja tão precário. É muito triste de se ver pessoas que precisam usar os nossos ônibus. E os ônibus simplesmente não aparecem. Nesse caso aqui do Jesus me deu, ônibus simplesmente não aparecem. Não tem ônibus lá perto das casas das pessoas. Perto de onde elas possam chegar rápido, né? Pelo menos no mínimo de guardadas da chuva. Como a gente estava vendo lá que estava fechado o tempo. E a gente não consegue isso. É uma precariedade. A nossa equipe entrou em contato com a assessoria da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. Mas até o fechamento desta edição do nosso programa, até agora, nós não conseguimos resposta da SMTU. Vamos aguardar para ver se alguém diz alguma coisa, né? Peça um socorro. Dá um jeito. Dá um jeito de... Dá um jeito de... Resolver isso. O que não pode é o usuário do transporte coletivo ficar à mercê das boas vontades aí do empresário que não tem responsabilidade de dar... Eu vou sair do ar, Rui. Segura aí, Rui, que se eu vou embora. Mas eu estou falando contigo ainda, Rui. Não me ignora. Vamos lá que hoje tem... Que hoje tem bolo da vovó Tereza. Você que está aí do outro lado ligado com a gente. São 11 horas e 11 minutinhos. Faça um pedido. Ah, não dá mais tempo. Já fez 11 e 12. Você que está aí do outro lado pode ligar para a gente. Para ganhar esse super bolo da vovó Tereza. Está aqui, ó. Para mim eu chamo de bolo Encontro das Águas. Toda vez que vem um bolo preto e branco para cá, eu chamo de bolo Encontro das Águas. Mas esse aqui é um bolo formigueiro com esse recheio aqui que eu acho que é leitininho com chocolate, que é o bolo vulcão e tal. Então fica ligado você que está aí do outro lado. E quando eu disser alô, você não vai dizer alô. Você vai dizer bolo da vovó Tereza. Primeira casa de bolo caseiro. De Manaus. Eita, gente. Cadê? Pois é, mas ele dá o fechado aqui. Aqui também tem um negocinho aqui, ó. O pessoal passou o dedo. Mentira. Ninguém passou o dedo do bolo, não. Liga para cá. 3307 3951 e 3307 3952. Para participar do nosso agora premiado é 3307 3950. E na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô. Você vai dizer bolo da vovó Tereza. Primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Tem dica agora na tela do nosso programa com o Emerson Santos. Minuto Oferta. Prepare o seu coração, senhoras e senhores. Eu estou aqui no Castelinho Material de Construção. Começando os trabalhos da semana no Minuto Oferta. Sabe onde é? Aqui na Grande Circular, na zona alerte de Manaus. Olha aí a Grande Circular aqui. E o Castelinho Material de Construção aqui. Onde você vai encontrar tudo para a sua construção. Isso mesmo que você está ouvindo, viu? Tudo para a sua construção. Você que está reformando. Você que precisa comprar urgentemente. O bacana disso tudo que parcelamos suas compras em até 12 vezes. A outra vantagem para você é que você pode trazer, viu? Traga o orçamento do concorrente. Mas traga mesmo. Porque aqui nós cobrimos na hora a oferta do concorrente. Aqui no Castelinho Materiais de Construção. Agora vem comigo, vem comigo, vem comigo. Nós temos gabinete de vidro. Olha só os gabinetes que você vai encontrar aqui para a sua pia. Qual que você gostou, viu? Tem o vermelhinho, tem o transparente, tem o cor de café com leite. E também aqui, olha, o pretinho. Eu boto pretinho, pretinho. Olha que coisa linda para você ter aí na banheira, do banheiro social, né? Para você ter no seu banheiro também. É só dar uma passadinha aqui. Tem uma facilidade no pagamento. No pagamento à vista tem aquele desconto bem especial. Tudo isso é Castelinho Materiais de Construção. Onde você vai encontrar aquilo que você precisa, viu? Para com isso. Vamos economizar tempo e dinheiro. Porque aqui é o melhor lugar das suas compras. Vem cá comigo, Tiago. Nós temos aqui a promoção. A bacia com a caixa acoplada. R$169,99, ó. No dinheiro. Isso mesmo, R$169,99 no dinheiro. Super resistente. E você vai encontrar aqui, é claro. Acho que eu vou comprar a minha hoje, viu? E tem mais. Olha só a quantidade. Olha a variedade que você vai encontrar em pisos, revertimentos, listelo e muito mais. Então, pensou em comprar? Pensou? Castelinho Materiais de Construção. Aqui é o seu lugar, viu? Cadê o celular, Amanda? Amanda, traz o celular. Porque se tem segunda, hoje tem sorteio, sim, no Castelinho Materiais de Construção. Sabe qual é o sorteio? É o seguinte. R$100,00 em Vale Compras. Isso mesmo. R$100,00 em Vale Compras. Vale Compras, você vai mandar a sua mensagem ou WhatsApp no 9 3 9 9 16 6 7. 9 3 9 9 16 6 7. Então, comece a mandar o seu WhatsApp, sua mensagem de texto para você concorrer. R$100,00 em Vale Compras. Márcia, contigo. R$11,15. Já estou na expectativa aqui para saber quem é que vai levar para casa esses R$100,00 em Vale Compras, viu? Você que tem doutorado, participa com a gente. Obrigada a todo mundo que está ligado com a gente pelo Facebook. Olha só. Lá no Morro da Liberdade, um homicídio aconteceu no fim de semana. Um homem foi assassinado depois de tentar assaltar uma mulher em um residencial. Quem conta os detalhes é meixa, a piama. Pois é, foi isso mesmo. O crime aconteceu na noite desse domingo, na Avenida São João, no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. A vítima foi identificada como Adeilson Pereira, de 22 anos. Ele teria assaltado uma mulher ali no conjunto Prozamin e tentou fugir. No momento da fuga, ele foi interceptado por dois integrantes de uma facção criminosa que atua aqui na capital. Ele ainda tentou reagir à ação desses dois homens, mas ele foi baleado. Segundo informações de algumas testemunhas que estavam ali no local no momento do crime, o Adeilson já estava marcado para morrer, porque também era integrante de uma facção criminosa rival a esses dois homens que interceptaram ele durante a fuga e que ele já respondia a vários processos da justiça e, inclusive, seria fugitivo do sistema penitenciário Anísio Jobim. No momento em que ele já estava baleado, você vê aí no vídeo, que esses integrantes da facção criminosa rival chegam próximo ao Adeilson, que está jogado aí no chão e passam a agredi-lo. Eles deram vários chutes no Adeilson, que já estava morto. Tudo isso era para se certificar de que ele realmente tinha morrido. No momento ali do crime, uma professora chegou a dizer que foi roubada pelo Adeilson minutos antes dele ser morto e que ela teve o seu celular levado. Quando um amigo dela passou aí atrás do Adeilson, ele percebeu ali horas depois que ele já estava morto, que já tinha morrido. Policiais ali da secundária da Zona Sul chegaram a fazer buscas aí por esses integrantes, mas ninguém foi preso e o caso segue investigado. Eu volto com você ao estúdio. Segue investigação. Olha só, deixa eu trazer para você aqui uma situação muito clara ali. A gente está vendo que um homem está chutando o corpo de uma outra pessoa, de um outro homem, né? Isso é vilipente de cadáver. Quem chuta o cachorro morto ou a pessoa que está morta ou o que quer que aconteça ali vai responder processo penal também. O ser humano não tem nada dentro de si, né? Porque fazer uma coisa dessa com uma pessoa que já está morta, já estava avaliado, já estava morto, não tem nada dentro de si. Agora, entrar numa facção criminosa é difícil, não é não? Não sei também, não sei quais são os requisitos para entrar. Entrar no mundo das drogas, no tráfico de drogas, não é fácil. A pessoa tem que ficar provando o que pode, provando. Não é muito mais fácil tu parar um pouco para pensar e entrar numa faculdade, tentar estudar. Sabe por quê? Porque o traficante, ele fica incutindo na cabeça do adolescente que ele não pode ser nada, que ele não pode ser ninguém. Nós vemos aí estudos que são feitos nos morros do Rio de Janeiro, onde as crianças sonham em ser traficantes. Elas veem no traficante, cheio do ouro, cheio do dinheiro, como uma pessoa bem sucedida. E o pior, o pai e a mãe não dizem que aquilo ali não é ser bem sucedido, aquilo ali é ser lixo. Aquilo ali é ser lixo. E em vez de pegar o filho e arrastar e tentar tirar do morro, transformar o filho em alguém que possa se sustentar honestamente, viver honestamente. E isso acontece aqui, não precisa ter morro, não. Precisa ter morro. A gente vê nos nossos bairros jovens que querem ser traficantes, donos de facções criminosas, porque não tem educação, infelizmente. Olha, tem outro homicídio agora, a gente vai trazer para você. Um homem de 27 anos foi preso, suspeito de ter matado o próprio irmão com uma facada no pescoço. Foi no residencial Viver Melhor, no Lago Azul, zona norte de Manaus. Segundo a polícia, os irmãos haviam brigado, porque um deles teria batido na mãe. Após ela se recusar a lhe dar dinheiro, para quê? Para comprar drogas. Olha só que desgraça da família, né? O repórter Juliano Couto traz as informações. Esse fato aconteceu por volta de duas e meia da manhã no conjunto Viver Melhor. De acordo com a delegacia de homicídios e sequestro, os dois irmãos bebiam juntos em casa quando eles tiveram um desentendimento. O irmão mais novo chegou a pedir dinheiro da mãe para comprar drogas, mas ela teria negado. O irmão mais velho ficou chateado durante a discussão, acabou enfiando uma faca no pescoço do irmão mais novo. Eles foram identificados aí como Marcos Antônio Lima da Costa, de 27 anos, e a vítima, o irmão mais novo, foi identificado como Wilson da Silva Martins, de 22 anos. Logo após o crime, ele fugiu para uma área de mata, a polícia entrou em perseguição e ele foi preso próximo à Avenida das Flores, na zona norte da cidade de Manaus. A mãe saiu do quarto e viu o filho mais jovem com a faca ainda no pescoço. Ela está abalada em estado de choque. A delegacia de homicídios e sequestros ainda está investigando esse caso para saber se de fato realmente foi assim que aconteceu, conforme explicou o irmão mais velho. Agora, um fato interessante também é que ele já foi levado para a delegacia, mas ainda pode ser solto na audiência de custódia. Volto com vocês aí no estúdio. Interessante e triste, viu, Juliano? Agora, óbvio que a polícia vai ter que saber exatamente se as circunstâncias se deram desse jeito, porque veja só, os dois estavam bebendo. Os dois estavam bebendo. E ele não quis nada de defender a mãe, não. Ele estava com a cabeça cheia de cachaça, o sangue ferveu, porque é isso que acontece, porque a pessoa que bebe passa do limite da bebida. Bebê, não estou aqui para me posicionar contra a bebida, não. Eu estou me posicionando contra o excesso, porque o excesso não é bom para ninguém. O excesso de cachaça na cabeça de um indivíduo que já não tem nada na cabeça vai fazer o quê? Matar o próprio irmão, em vez de tirar o irmão da situação. Pega a mãe, vai embora. Pega a mãe, leve e fala, mãe, já que tu é tão bom, tu não é o bom? Tu não é o bom? Tu não estava lá defendendo tua mãe? O que é que tu fazia? Deixava teu irmão vivo, pegava tua mãe, tirava de dentro de casa. Tu não é bom? Tu não tem condições de defender tua mãe? Então defenda sua mãe para o resto da vida. Pegava a mãe, saia de casa com a mãe e falava, vamos construir nossa vida aqui longe do seu filho e do meu irmão. Quando ele quiser melhorar, quando ele estiver bem, aí eu pego e deixo ele voltar de novo para a nossa convivência. Mas até então, se não eu vou ficar com a cabeça quente, vou ficar nervoso, vou bater nele, vou brigar com ele. E aí mata o filho, mata o irmão, a mãe está chorando agora o corpo do filho e o outro está preso. Olha que situação dessa mãe. Que situação dessa mãe. 11h22, uma dupla foi presa suspeita de estar envolvida em um latrocínio tentado, que teve como vítima um homem de 40 anos. O crime aconteceu esse ano, no dia 25 de janeiro, lá no Lírio do Vale, zona oeste da capital, que encontra para a gente a Meixa Piamar. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram depois da família procurar a especializada e registrar um boletim de ocorrência. Segundo informações do delegado, a ordem desse assalto teria partido de dentro do presídio, onde um preso saberia toda a rotina da família. No dia do crime, as vítimas foram amarradas amarradas e um deles levou várias tesouradas que o levou quase à morte. Na análise das filmagens, conseguimos identificar o Igor e representamos pela prisão preventiva dele e de outro já reconhecido. Então, nas oitivas, o Igor confessou que teria uma dívida com um dos criminosos e deu a fita, né? Indicou o local da casa e fez a vigilância para que os outros assaltantes entrassem. O Igor e o Patrick foram indiciados por latrocínio tentado e daqui da especializada, eles vão seguir para o centro de detenção provisória masculino, lá na BR-174. Agora, a polícia tenta capturar o terceiro suspeito. Eu volto com você ao estúdio. 11 horas e 24 minutos. É uma humanidade muito podre, né? Esse pessoal que está envolvido com a criminalidade não tem nenhum valor para a vida humana. O ser humano está perdido. Tem gente que presta e presta muito, tem gente que vale a pena, mas infelizmente tem gente que não vale a pena e não vai corrigir. E fica só a polícia enxugando o gelo. Vai prender e daqui a pouco a lei vai soltar. Porque quem solta não é o Poder Judiciário. O juiz não faz lei. O juiz obedece à lei. É isso que acontece com o juiz. Não é o Poder Judiciário que solta, não é o juiz que solta. Quem solta é a lei. É a lei que tem que ser mudada. Olha, vamos para Manacapuru, interior do estado e região metropolitana? Uma manifestação percorreu as ruas de Manacapuru no fim da tarde deste sábado, no fim de semana. Os manifestantes estão protestando contra a atual gestão do município que, segundo eles, né, que segundo os organizadores, está deixando a cidade abandonada, ao léu. A manifestação aconteceu ao mesmo tempo em que o Ministério Público Estadual pedia o afastamento do prefeito Beto D'Ângelo do cargo de prefeito lá de Manacapuru por ato de improbidade administrativa junto ao Poder Judiciário. Não é a primeira vez que tem denúncia contra o prefeito Beto D'Ângelo. Não é a primeira vez que Manacapuru, que os manifestantes, que os moradores de Manacapuru se indignam e vão às ruas para poder pedir melhores condições ao município. Nós estamos falando do município de Manacapuru. Nós estamos falando do município que é região metropolitana, que fica a horas aqui da nossa cidade, a minutos aqui da nossa cidade. Manacapuru é mais perto de Manaus com alguns bairros dentro da própria cidade e a gente vê uma cidade destruída, acabada. Região metropolitana era para trazer municípios próximos aqui à nossa cidade, à nossa capital, bonitos, que fossem pontos históricos, que uma fábrica pudesse estabelecer lá dentro para poder trazer o progresso, trazer o desenvolvimento para o município. Nós temos o Festival da Ciranda, que atrai dezenas de pessoas, milhares de pessoas, tanto aqui da capital, quanto de outras cidades que são apaixonadas pela dança folclórica, pela expressão da dança folclórica, e a gente vê Manacapuru entregue às traças. Tudo isso por causa de uma má administração. Márcia, tu não pode dizer isso. Posso dizer? Por que eu posso dizer? Porque o Poder Judiciário já está pedindo o afastamento do prefeito Beto D'Ângelo. Está aqui, ato de improbidade administrativa. Ministério Público Estadual está pedindo o afastamento dele. E ele, e não é a primeira vez que ele se envolve em confusão na administração, à frente da administração de Manacapuru. E a gente vai ficar só olhando, faz igual aquela senhorinha, né, que fica, a gente tem um memezinho, que eu quero ver alguém achar aí na produção, que ela fica lá olhando, aquela senhorinha da caçarola. Nada não, estou só olhando, né? A gente tem que ficar assim, ficar só olhando, enquanto o pessoal de Manacapuru fica desesperado lá dentro do município, enquanto o pessoal de Manacapuru vai para a rua para poder reclamar uma boa administração. Olha isso, olha aí, todo mundo, a gente está vendo a rua inteira, olha só a situação. Porque Manacapuru está entregue às baratas. Essa é a reclamação dos protestantes. E eu não duvido, eu não duvido, porque a gente está vendo a situação de Manacapuru. Nós recebemos denúncia de Manacapuru, nós recebemos reclamações lá de Manacapuru. Caboclo assume uma responsabilidade, que é virar prefeito de um município e joga fora. É a missão de cuidar da comunidade, a missão de cuidar das pessoas e joga fora. É irresponsável na administração do município de Manacapuru, joga no lixo essa oportunidade que milhares de pessoas estão dando para ele. Que é isso? Senhor prefeito, reaja, faça alguma coisa, porque está feio. Está feio a gente ver toda a população de Manacapuru pedindo socorro, pedindo socorro. O que é isso? 11 horas e 28 minutos. Quem vem agora é Emerson Santos trazendo mais uma dica do Minuto Oferta. Isso mesmo, Márcio, eu continuo, sabe onde? Aqui na Grande Circular, na loja Castelinho, materiais de construção para você comprar aquilo que você precisa em um só lugar, menor preço da cidade. Agora, uma atenção muito especial para você que é cliente, para você que é telespectador do programa da comunidade, que do dia 1º de março até o dia 16 de março, um mega feirão. Isso mesmo, um feirão com preço até de custo para você vir comprar aquilo que você precisa aqui no Castelinho, material de construção. É porta que você quer? Então toma, nós temos aqui vários modelos de portas para você colocar aí na sua casa. Tem esse modelo aqui, olha só que porta linda, porta linda, você vai encontrar aqui também. Tem esse outro modelo de porta, olha que modelo lindo. Esse outro modelo também aqui para você comprar hoje mesmo, segunda-feira. Bora comprar, gente! Comprar! Semana de compras! E esse outro modelo aqui também. Esse aqui, abre aqui, olha só que bacana! Tudo isso, Castelinho, materiais de construção, as suas contas, o seu pagamento em até 12 vezes nos cartões. Agora um detalhe também que chegou aqui em nossa loja, são os kits de reposição para vasos. Olha a quantidade, a variedade em produtos que você vai encontrar aqui na Grande Circular, aqui no Castelinho, materiais de construção. Aceitamos cartões de crédito, no pagamento, a gente tem um desconto especial. E chegou a hora! Chegou a hora! Quem será que vai levar esses 100 reais em vale-compras? Final do telefone, 2369, 2369, parabéns e sucesso! Seguinte, Márcia, volto contigo e eu vou conferir mais promoções e ofertas e novidade. Compre, 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 compre! Castelinho, materiais de construção! Muito obrigada, Emerson! 11 horas e 30 minutos. Vamos fazer a notícia para você aí que infelizmente o jovem morreu afogado no lago do Puraquequara foi nesse domingo. Quem conta para a gente os detalhes é o homem do sapato azul, Vanderlei Modesto. Um jovem, identificado como Tiago Silva dos Santos, de 22 anos de idade, estava em um retiro evangélico e ele nadava com um amigo no lago do Puraquequara. Quando sentiu cãibra e afundou. O amigo saiu em desespero da água, procurando ajuda. O corpo de bombeiro foi acionado, a polícia militar também foi acionada. Encontraram o garoto no final da tarde desse domingo, já sem vida. É o que nós temos para o momento. As imagens são de Vinícius Modesto, reportado de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Obrigada, Vanderlei. 11 horas e 31 minutos. Mais uma vez a gente vê aí uma pessoa morrendo afogada. O que acontece é, às vezes, quando você descumpre ali aquela determinação, aquela margem ali da praia da Ponta Negra. O que dizer nesse caso? Estava num retiro, teve uma cãibra, infelizmente, teve uma cãibra. A gente não pode nem dizer que a pessoa foi descuidada, não pode nem dizer que a pessoa não atentou as normas de segurança porque ele estava ali no lago, lá no Puraquecuara. Nossos sentimentos à família, infelizmente. Olha, são 11 horas e 31 minutos. Um homem identificado como Babão foi assassinado na Avenida Autaz Mirim, na Zona Leste. O caso aconteceu na madrugada de domingo e quem traz as informações é o repórter Juliano Couto. O tiroteio aqui na Avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus, aconteceu por volta de uma hora da madrugada, de sábado para domingo. As pessoas acionaram a polícia, duas viaturas foram deslocadas aqui para o local. Os disparos atingiram um homem identificado como Babão. A vítima foi atingida com três tiros na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também chegou aqui no local, mas ao chegar no local do tiroteio, constatou a morte da vítima. O corpo foi removido para o IML, que fica aqui próximo no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital. Volto com vocês aí no estúdio. Tiroteio, né? O cara ainda é conhecido como Babão. O polícia vai ter que investigar para saber a motivação desse homicídio, mais esse homicídio. Você que tem do outro lado 11 horas e 32 minutos, olha aí, ó. Infelizmente, mais uma vida que se perde em meio a essa violência, essa monstruosidade que tem acontecido aqui na nossa cidade, que tem acontecido aqui em Manaus. Infelizmente, viu? Liga para a gente 3307-3951-3307-3952. Nosso WhatsApp está esperando pela sua mensagem, pela sua foto, pelo seu recado. A gente também está ligado com você pelo Facebook. Olá, todo mundo do Facebook. Muito obrigada pela audiência aí também no Facebook. 11 horas e 33 minutos. Vamos para o Morro da Liberdade. O homem morreu depois de trocar tiros com a polícia e um outro com o parça dele e o menor estaria cometendo vários assaltos aqui na capital. É o destaque que a gente vê agora. O caso foi por volta das 11 horas da manhã deste sábado. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amazonas, o trio tinha roubado um carro Honda Fit e estavam cometendo assaltos pelos bairros do São Francisco e Petrópolis. Eles tinham já aí furtado celulares, roubado outros pertences das pessoas que moram ali naquele bairro. Foi aí que eles vieram aqui nas proximidades do bairro do Morro da Liberdade. A polícia avistou o carro suspeito e houve uma perseguição policial. Foi aí que eles vieram aqui pela 24 de agosto e nessa perseguição que parou aqui já no fim da 24 com a São Benedito um deles desceu do carro roubado e atirou contra a viatura da polícia. foi aí que houve uma troca de tiros houve aí toda uma confusão aqui nessas proximidades a gente vê que o para-choque está ali e um deles maior de idade acabou levando um tiro e morreu. Os outros dois o menor de idade e um outro maior eles estão aqui detidos e vão ser levados ao primeiro DIP para prestar esclarecimentos. Agora a polícia trabalha aí com esses dois que estão aqui presos e o outro menor apreendido e trabalha também aí na investigação se há outras pessoas envolvidas nesse assalto que eles tinham roubado aquele carro ali do centro e também possa ser que mais pessoas estejam envolvidas nesse caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada Bruno Fonseca eu tenho que saber também se eles não são integrantes de alguma facção criminosa porque facção criminosa é que dá esse tipo de ordem vamos lá vai lá assalta o carro comete assalto aqui para poder dar uma equilibrada na finança quando acontece aí grandes apreensões de drogas que as facções acabam tendo um prejuízo muito grande eles começam a roubar as pessoas e roubar casas e tentar fazer grandes assalto para poder equilibrar a finança senão fica no prejuízo é o caminho do crime não adianta é o percurso do crime você começa como usuário se você não tiver dinheiro para bancar o seu vício se você não for um cabra muito rico e não tiver dinheiro para pagar o seu vício você vai começar a roubar as pessoas da sua casa as pessoas da sua casa vão colocar você para fora porque ninguém trabalha para ser roubado quem é que trabalha para ser roubado? ninguém trabalha para ser roubado você vai ser expulso de casa e quando você for expulso de casa você vai ser o que? vai roubar quem está na rua e depois que você rouba quem está na rua meu caboclo para matar a pessoa é rápido para acabar com a vida da pessoa que você está roubando é rápido e ninguém vai assaltar ninguém na mão estou mentindo? claro que não ninguém vai assaltar alguém na mão ou você vai com uma faca ou você vai com uma arma que você pegou emprestado de algum outro bandido ou coisa parecida e aí acontece o que? numa intempéria do caminho você acaba matando a pessoa e aí? e aí? como é que fica? a gente pode mostrar a cara dele? ele não era pai não? não era o pai não da menina? não né? olha só aqui a história na comunidade Carlos Braga uma criança de 12 anos foi perseguida e estuprada por essa pessoa coloca pra mim no ar olha isso olha o doente olha o doente olha o doente estuprou um adolescente um adolescente de 12 horas de 12 anos se você sabe quem é esse indivíduo esse indivíduo é perigoso pegou uma menina de 12 anos que estava andando ali pela rua levou a criança pra dentro do mato e estuprou num terreno baldio e já é o segundo caso estuprou duas vezes a mesma criança? a mesma criança minha gente que doença que doença 11 horas e 17 minutos quem conta pra gente é Juliano Couto uma criança de 12 anos caminha sozinha na rua era sábado de manhã ela ia para a aula de informática a pequena resolveu pegar um atalho veja nas imagens este homem logo atrás dela ele está sendo procurado pela polícia é ele que segundo a garota vai estuprá-la na próxima rua a mãe da menina está em estado de choque eu me sinto estou me sentindo muito mal com isso estou me sentindo destruída não consegui dormir a noite toda pensando no fato que aconteceu porque é uma criança entendeu? e eu quero justiça eu quero justiça que fizeram com ela eu quero que prenda esse marginal num debredo nem está no mundo uma criatura dessa a menina conta que não percebeu que estava sendo seguida eu estava indo na casa por aqui indo para a parada de ônibus aí eu percebi só que para mim é normal porque eu sempre fui para a escola e tal eu achava que tinha gente indo para a padaria ou alguma coisa do tipo só que aí ele veio por trás de mim e falou me segue falou assim no meio estou meio ameaçador e eu falei eu não falei nada porque eu fiquei sem reação 7h15 da manhã a menina caminhava aqui por esta rua na comunidade Carlos Braga as imagens mostram ela caminhando e logo em seguida o homem aparece atrás ele começa a perseguir lentamente a criança de 12 anos pelas imagens mostradas aqui por uma das câmeras de segurança de uma das casas aqui da rua a imagem termina exatamente aqui neste ponto e aí agora a gente vai contar o que aconteceu daqui para frente a menina passou aqui por esse local ela dobrou aqui essa rua e aí mais ou menos aqui nesse ponto ela foi abordada por este homem ela disse que não percebeu que estava sendo seguida por ele e aí ele falou o seguinte você vai ficar quieta e a gente vai continuar seguindo você vai ficar de cabeça baixa ele perguntou se ela tinha celular ela não tinha celular ela estava indo à escola ia fazer um curso de informática e caminhou aqui por essa rua e aí ele veio trazendo ela a rua infelizmente às 7h15 da manhã aqui na comunidade estava deserta não tinha por quem a menina pedia ajuda e aí ele foi trazendo ela por aqui tem uma outra casa que ninguém percebeu que ele estava trazendo a menina para estuprar a criança ela não tinha por quem pedir ajuda e ele trouxe ela exatamente aqui nesse local que a gente está caminhando é um terreno deserto baldio e aí tem alguns containers e umas caçambas abandonadas foi aqui nesse local que ele trouxe a menina e aí por trás aqui dessa estrutura de ferro ele levou a criança ali para trás e cometeu o estupro agora se você pensa que essa é a parte mais cruel da história ainda não terminou não porque depois que ele estuprou a criança ele pediu para ela continuar aqui no local e disse que iria voltar e ela com medo ela permaneceu aqui dez minutos depois ele voltou aqui no local e estuprou a criança pela segunda vez imagina a situação uma criança de 12 anos foi estuprada duas vezes por este homem depois ele deixou o local e a criança ficou aqui jogada abandonada cheia de traumas foi quando ela pediu ajuda aqui dos vizinhos e os vizinhos comunicaram a família da criança que também acionou a polícia a polícia já fez a sua parte a criança já fez junto com a família o boletim de ocorrência de acordo com a madrasta da criança ela chegou a tomar alguns medicamentos e agora a polícia está à procura deste homem que aparece no vídeo qualquer informação pode ser passada a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo que desgraçado que homem podre que homem estragado nojento doente como é que a gente faz como é que a gente pensa em uma coisa dessa uma pessoa que não tem limite na atuação podre dele uma pessoa vazia esvaziada de sentimento uma pessoa que não tem nada dentro de si uma pessoa estragada por dentro enche a tela com a cara desse infeliz de novo para tentar identificar quem é essa pessoa enche a tela com a cara desse doente que estuprou uma criança indefesa a criança obviamente fica com medo de morrer porque vê um desgraçado desse na frente dela dizendo se tu gritar eu vou te matar eu vou acabar contigo vou lá na tua família sem arma sem nada e estupra uma criança de 12 anos 12 anos olha já está na hora do Brasil começar a pensar em penas alternativas nesses casos de estupro faz uma castração química num caboclo desse dá remédio para acabar com a libido porque o ser humano que não consegue controlar a genitália vou falar logo assim claro não consegue controlar a genitália dele porque isso é coisa do pensamento é o pensamento é que manda a ordem lá para baixo não trabalha sozinho não não tem cérebro não tem cérebro lá embaixo não o cérebro está em cima do pescoço dele dessa pessoa doente e aí manda a ordem lá para baixo estupra uma criança em defesa que estava indo estudar estava indo estudar agora vai caber a madrasta a madrasta chamar a criança e dizer aqui você não vai estragar sua vida por causa desse doente vamos te levar no psicólogo você vai trabalhar isso a culpa não foi sua a doença está na cabeça dele não está na sua cabeça você vai ser uma mulher que vai vencer vai ser uma mulher forte vai continuar estudando e a gente vai te dar meios de se defender vou te levar para a escola vou te levar no curso vou dar um jeito mas você não vai acabar com a sua vida por causa de um podre desse que já está com a vida dele perdida porque esse homem está com a vida perdida é uma pessoa estragada uma desgraça um desgraçado estuprou a menina duas vezes não satisfeita em ter feito a primeira vez ameaçou a criança ficou lá com medo apavorada imagina ainda a vergonha dela de ter que gritar socorro o homem me atacou aqui e ele foi e fez de novo esse doente que você está vendo ainda enche a tela enche a tela que a minha cara não interessa nessa hora não e ele está querendo ver minha cara não vamos botar a cara dele que é para ele ser identificado e para a polícia prender esse homem estragado isso é um homem vazio é um homem que não tem coração não tem nada dentro dele tentou roubar o celular dela não conseguiu estuprou a mulher duas vezes vou dizer uma coisa para você aqui eu tenho quase certeza que você é usuário de drogas usa droga ficou louco igual aquela situação daquele outro caso que nós trouxemos para você que tem aqui do outro lado ano passado que o homem também estuprou uma menina vizinha dele de 13 anos enterrou a criança dentro do quintal dele também surtado louco porque tinha usado drogas não quero crer que seja esse o caso aqui mas é muito provável que seja foi lá saiu usou mais um pouquinho de droga voltou e terminou de estuprar a menina estuprou a menina de novo agora a criança que claro fica indefesa fica fragilizada não teve coragem de sair correndo ela poderia ter se livrado do segundo episódio nojento desse homem mas ela não teve coragem de sair correndo para poder pedir ajuda na hora que ela estava andando com ele ao lado dele ela já podia ter corrido porque ele não estava armado não estava com faca não estava com nada ele estava só na pressão psicológica com a criança estava só ali dizendo vou te matar mas não pegou não agarrou nem nada se ela tivesse gritado e feito uma confusão alguém tinha saído para ampará-la e se não saísse pelo menos ela tentou e é isso que a gente precisa mostrar para as nossas meninas mostrar que ela tem que lutar ela tem que brigar claro que ninguém briga com arma e nem briga com faca porque ninguém é ninja não dá para fazer em matrix que desvia de bala mas se está vendo que está sozinha que o homem está sozinho que o homem não está armado grite, espernei não se entregue desse jeito brigue porque a gente precisa ter força para lutar contra nojentos como este contra os mesmos nojentos que ficam no ônibus assediando as meninas e molestando as mulheres que estão dentro do ônibus é dessa natureza o homem que se toca que se masturba que faz sei lá o que dentro de ônibus nós vimos já um outro caso também de uma outra prisão que aconteceu aí em nível nacional do homem que foi preso se masturbando dentro do ônibus são pessoas doentes eles têm a cabeça desgovernada loucos não conseguem controlar o próprio instinto animal que tem o instinto animal que tem e aí faz essas maldades dentro de transporte coletivo dentro de na rua com crianças doente você sabe quem é esse homem entregue esse homem para a justiça para ele pagar o que ele fez ele estuprou uma menina uma vez? não ele estuprou duas vezes ele fez a primeira vez saiu obrigou a menina a ficar no lugar que ela com medo com receio de acontecer o pior com ela ficou no mesmo lugar que ele estuprou a primeira vez ele voltou e estuprou de novo estuprou de novo porque ele é uma pessoa esvaziada de sentimentos é uma pessoa que não tem nada dentro do coração é uma pessoa que não se coloca no lugar do outro se ele por um momento se colocasse no lugar da menina ele não teria feito isso porque o ser humano o ser humano que tem o mínimo de sentimento dentro do coração a primeira coisa que ele se faz que ele faz quando ele pensa em fazer a maldade é se colocar no lugar do outro uma criança de 12 anos que nunca fez um mal para ele nunca fez nada para um homem desse estava passando na escola indo para a escola de informática para a aula de informática para poder ser uma mulher vitoriosa quero mandar um recado para ela se ela estiver olhando aqui volta para mim agora volta para mim tira essa foto desse homem aqui de trás esse nojento tira essa foto você não vai deixar que ele te vença não deixe que esse homem vença você você é mais do que ele você pode mais do que ele lute para você vencer esse sentimento ruim que deve estar dentro do seu coração você não teve culpa de nada a doença não está em você a doença é dele então não se deixe dobrar o que se pode fazer numa situação dessa de violência é provar para o mundo para você mesmo para a sua família que você pode vencer e você vai vencer não deixe que essa tristeza que atravessou o seu caminho essa destruição que atravessou o seu caminho lhe consuma atenção você que está aí que foi vítima desse mundo não se deixe vencer por ele não deixe que ele vença você vai chorar você vai ficar triste você vai lembrar mas vai ter um dia que você vai esquecer esquecer desse homem porque ele não merece nem estar nos seus pensamentos e você vai ser uma mulher de fibra lutadora que vai vencer esse mau caminho que esse homem te colocou confie acredite porque deixar que esse homem vença e fazer com que a sua vida acabe por causa da atuação no jeito desse indivíduo ele não pode vencer não deixe que isso aconteça 11 horas e 48 se eu puder falar alguma coisa para ela é isso que eu posso falar vamos lá mudar de assunto porque a vida a gente precisa dar uma amenizada aqui na situação a gente vê aqui o bolo amassou um pouquinho aqui amassou só um pouquinho na vinda gente amassou um pouquinho mas aí tem uma outra amassado bem aqui aí a gente fica 33073950 é o telefone para contato para você levar para casa esse bolo da vovó Tereza a primeira casa de bolo caseiro de Manaus conto das águas leitininho com chocolate aqui do outro lado liga para a gente e tem que vir buscar hoje até as 5 horas vamos para mais uma dica do Emerson Santos no Minuto Oferta Oi Márcia eu estou diretamente de uma loja que tem muitas ofertas promoções e novidade todos os dias eu continuo na Zona Leste de Manaus porque agora eu estou no Show dos Calçados quem tem preço? tem tudo é isso aí João Wilson muito bom dia tudo bem meu amigo e é o seguinte tem toda a numeração e eu quero saber o preço a promoção de hoje bom dia para você acordou agora que está em casa nesse momento está no trabalho está assistindo o programa nesse momento a gente começou uma nova promoção hoje no Show dos Calçados pague 60 ou você leva o outro pela metade do valor como é que essa promoção é 60 reais um e aí levando o outro sai pela metade do preço sai pela metade do preço está barato demais aí tem toda a numeração aí os modelos para você comprar aproveitar e economizar um custa 60 automaticamente o outro vai custar 30 reais aí dá para comprar e tem essa outra promoção aqui também tem os sapatênis também tem os sapatênis moleca e outras novidades que chegaram também temos os olímpicos na mesma promoção também olha só na mesma promoção a mesma promoção você leva dois pelo preço e quiser levar um você só vai pela metade do preço olha só essa mega promoção dos olímpicos para você você compra um e o outro sai pela metade do preço chegou a hora de você comprar tênis viu e o melhor lugar você sabe Show dos Calçados quem tem preço tem tudo aqui na Grande Circular hoje é segunda-feira você está em casa pensando eu vou comprar meu amigo chegou o dia chegou a hora de você economizar vamos economizar comprando é claro aqui no Show dos Calçados compra um pelo preço cheio leva o outro pela metade do preço é isso aí amigão convidando você que é nosso amigo cliente aqui do Show dos Calçados que é cliente VIP entendeu convidar você para dar uma passadinha aqui conosco e conferir as nossas promoções tá bom é isso aí começando muito bem a semana eu gosto de semana sim viu cheio de ofertas promoções para você começar a semana sabendo o lugar certo das suas compras onde você vai comprar e economizar mandar abraço para quem para onde Parikatuba Parikatuba um beijão vocês assistem o programa da comunidade e veem né então muitíssimo obrigado pela audiência pela participação a loja inteira está te esperando te aguardando para você vir fazer as suas compras e economizar porque Show dos Calçados quem tem preço tem tudo volto contigo Márcia Obrigada de Nova Lima de 29 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na manhã deste domingo no porto de Manaus uma equipe da Secretaria Executiva adjunta de operações se deslocou até o local após uma reclamação anônima de que dois policiais iriam receber uma grande quantidade de drogas no centro de Manaus Por volta de 6 horas da manhã o barco Marisia 7 atracou aqui no porto de Manaus os dois policiais entraram na embarcação e de lá saíram com duas malas com cerca de 8 pacotes de entorpecentes era maconha do tipo skunk depois eles entraram em um carro modelo Voyage mas a dupla não percebeu que estava sendo observada por uma equipe de investigação Os dois foram abordados pelas equipes na altura de uma universidade na avenida Getúlio Vargas e lá receberam voz de prisão Lucian e Caio foram conduzidos ao primeiro DIP para as providências cabíveis Se perderam no caminho os dois policiais os dois policiais se perderam no caminho não tiveram paciência para estudar para ganhar o seu dinheiro devagar para poder vencer devagar planejar a carreira profissional para poder vencer licitamente honestamente aí se perderam isso não tem nada a ver é importante o Ivan estar me lembrando aqui porque eu já tinha pensado nisso da notícia que está sendo veiculada isso não tem nada a ver com a corporação claro que não é o que eu sempre digo aqui em todo cesto de maçã vai ter uma maçã podre isso acontece na advocacia porque sou advogada posso dizer que no meu cesto de maçã vai ter maçã podre sim tem advogado que infelizmente não presta tem traficante de drogas tem traficante que entra na faculdade de direito faz a faculdade inteira se forma tira o exame da OAB consegue fazer a prova e ser aprovado e vira advogado do tráfico é índole está lá dentro da pessoa é aquilo que eu estava falando para você aqui na semana passada se eu tenho estava conversando aliás com todo mundo aqui no dia que dá palestra se a minha natureza é uma nada vai me tirar daquela natureza nada vai me corromper pronto agora quando a pessoa já tem aquela fagulha do mal aquela triste aquela fagulha não que fagulha a gente sempre lembra da espiritualidade quando tem aquele buraco negro dentro do seu peito e você não consegue preencher com luz vai se espalhar pelo seu corpo e vai acontecer o que? vai se enveredar vai enveredar pelo mundo do crime é uma tristeza a gente trazer esse tipo de notícia é uma tristeza dinheiro não é fácil para ninguém papai dinheiro só está fácil para quem ganhou na loteirinha e se ele não souber usar ele vai perder tudo ainda tem isso porque não basta saber não basta só ganhar dinheiro não tem que saber usar porque senão tu vai perder tudo e aí fica a família triste desesperada policial militar e civil preso nesse nosso CDPM nessa nossa cadeia que é só também infelizmente todo mundo ali doido para pegar policial porque foram presos e se acham injustiçados olha só que tristeza olha que tristeza isso olha que notícia é essa que a gente dá policial civil e policial militar que perderam o prumo da vida perderam o norte e foram presos infelizmente 11 horas e 55 minutos uma operação realizada na manhã deste domingo não foi? ah sim esse aqui já é a resposta aqui da polícia viu a polícia traz aí a informação que nessa operação que foi realizada na manhã de ontem o investigador da polícia militar e civil foram flagranteados por tráfico de drogas e associação para o tráfico o caso foi registrado no primeiro distrito integrado de polícia que fica ali na Visconde com base no flagrante a corrigedoria geral do sistema de segurança vai abrir ainda um inquérito administrativo um procedimento administrativo disciplinar um PAD para avaliar a permanência dos dois dos quadros ou seja além de serem presos de responderem o processo criminal por tráfico de drogas e associação para o tráfico ainda corre o risco de ser demitido ser exonerados da categoria foram aprovados mediante concurso público devem ter estudado muito para poder ser aprovado porque são concursos que não são fáceis e corre o risco de serem exonerados os dois exonerados 11 horas e 56 minutos olha só olha só o que a gente vai trazer para você agora na manhã de ontem por volta das 5 e meia da madrugada dois policiais militares foram fazer uma fiscalização neste posto da Zona Honesta olha o destempero do policial em clima de carnaval muitas pessoas estavam consumindo bebida alcoólica e ele chegou com o como é que é o nome desse negócio com o cacetete dele e achando que era um taco de beisebol e saiu dando cacetetada em tudo dentro da loja de conveniência ele chega lá ainda discute ali com a mulher olha só que situação foi pelo lado de fora mas ele foi primeiro lá dentro conversar com o caixa quebrou as coisas da loja de conveniência porque isso aí não é da loja de conveniência essas coisas? sim do lado de fora mas mesmo assim é a propriedade deles ele não pode chegar quebrando tudo é isso que eu estou falando aqui o diretor está dizendo assim ele quebrou do lado de fora eu estou vendo que é do lado de fora mas ele quebrou as coisas de um comerciante ele não pode chegar dando cacetetada assim na câmera não sei nem se é assim que fala me corrija a meninada aí o Ivan aqui dando cacetada nos outros olha isso gente olha que violência olha que destempero que destempero olha isso bora sai acabou a festa eu é que mando aqui e eu é que estou mandando acabar com tudo bora acabou a festa que que é isso as câmeras de segurança filmaram tudo e com toda certeza agora também vão responder processo administrativo disciplinar por causa do destempero você parece ele conversando com o atendente pedindo para que ela parasse de vender a bebida só que o posto está autorizado a vender a bebida 24 horas e possui documentos comprovados para isso olha isso olha acabou acabou bora vão embora vai todo mundo para casa acabou vai todo mundo para casa é por isso que eu estou te falando que ele usou o cassetete como o taco de beisebol que o taco de beisebol também não é para isso mas a gente vê muito filme americano que o cara vai lá e quebra tudo com o taco de beisebol olha isso aí foi lá conversar impondo a autoridade dele de policial porque com toda certeza a mulher não deitou para ele porque não tem que deitar porque não é a fada que tem que intimidar é a sua compostura que você tem que intimidar você se você está com a sua razão você vai se intimidar com o policial porque você está com a sua razão você vai se intimidar porque aí o policial chega lá para mandar ela que vai fechar com tudo a mulher que não é fraca que não é fraca vai perguntar por que eu vou fechar meu bar por que eu vou fechar meu trabalho eu vivo disso eu vivo disso e aí olha aí o cara chega louco bora vai todo mundo para casa acabou a festa acabou a festa bora 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 olha aí ó vai bora bora vai todo mundo para casa vai para casa olha lá bora vai gente do céu que loucura olha o outro colega dele ali do lado também ali ó o colega também não pode fazer muita coisa olha ali ó bora não vai parar não vai parar e ela diz não não vou parar eu estou trabalhando eu estou vendendo eu vivo disso eu tenho que pagar minhas contas eu tenho que pagar as coisas não não vai parar pois então eu vou parar com tudo bora acabou a festa acabou a festa vai vai bora vou quebrar aqui as coisas aqui da moça ali porque eu sou policial mas estou com raiva estou com raiva estou chateado vou quebrar tudo pronto quebrei mais um baldinho vou quebrar a mesa também que é isso que é isso gente meu deus mesmo o diretor está conversando olha quando vocês me virem falando sozinha aqui eu não estou falando sozinha na realidade não estou conversando com o Ivan Nascimento que o Ivan Nascimento está aqui no pé do meu ouvido aqui ó que o Ivan Nascimento aqui é o nome que o nome disso não é mais ponta ali ele arrasado tá ali Ivan arrasado chateado dizendo estou impressionado e olha que para Ivan se impressionar tem que ser uma coisa muito grave o Ivan não se impressiona em qualquer coisa não ficou impressionado e eu também estou impressionado 12 horas em posto vamos para o intervalo com essa imagem diretor vamos embora para o intervalo com essa imagem vamos embora vamos lá para o Viver Melhor tem telespectador na linha do programa da comunidade vamos embora conversar com a telespectadora a gente para o que está fazendo chama nem o intervalo para conversar com a telespectadora lá do Viver Melhor alô bom dia Márcia bom dia vamos dar boa tarde que já são 12 e 1 tudo bem aí? está mais ou menos né o que está acontecendo? me conta como mãe entendeu estou fazendo uma denúncia aqui da escola Benjamin Matias Fernandes e está sem professor desde o dia 6 de fevereiro não tem professor para as salas dei uma estreia de sala que está sem professor eram 10 praticamente e foi reduzido para 3 e não tem previsão para vir professor para cá e os alunos estão sendo prejudicados aqui diz de novo o nome da escola para mim por favor escola Matias Fernandes é municipal ou estadual? isso é municipal ou seja as crianças qual é a idade do teu filho? tem 9 anos 9 anos tem que trabalhar se organiza para poder colocar o aluno na escola o filho da escola para conciliar com o trabalho com os compromissos e o menino não tem aula já fui na secretaria me formar a diretora disse que não tem previsão para vir professor para cá e está sendo prejudicado a maioria dos alunos estão sendo prejudicados aqui os pais estão se manifestando ligando para o programa para denunciar isso causa da educação né você é médio secretaria municipal de educação produção pega o nome dela tu está vendo pega o nome dela aí fala com a telespectadora muito obrigada por participar está vendo porque brasileiros são nega imposto? não justifica mas explica está vendo porque brasileiro odeia pagar imposto? porque eu odeio pagar imposto eu não gosto de pagar imposto eu pago porque é na marra porque eu tenho que pagar porque eu não vou virar só negadora mas para isso que a gente paga imposto? olha aí para que a gente paga imposto? para ficar o aluno fora da sala de aula? aí está a coitada da mulher ligando agora meu filho hoje é dia 26 é isso diretor? 26? que dia é hoje? 25 25 de fevereiro e a dona de casa está ligando porque o filho tem 9 anos e está fora da sala de aula? está fora da sala de aula e para piorar não tem previsão para botar o professor lá dentro aí eu te digo a gente paga o imposto com gosto? não não tem serviço para ser prestado não tem serviço porque se porque se eu pagasse o imposto tivesse uma boa saúde não tivesse que pagar ainda plano de saúde por fora e é caro o plano de saúde se eu pagasse o imposto tivesse aí a possibilidade de fazer curso me preparar tecnicamente as custas do estado e eu digo as custas do estado porque eu estou pagando imposto isso é política pública de educação está previsto na constituição é obrigação do estado não aí o brasileiro paga o imposto o dinheiro vai sei lá para onde e o menino de 9 anos fica sem aula porque não tem professor e não tem nem previsão segundo a telespectadora vamos ver o que a semestre vai dizer para a gente 12 e 4 vamos para o intervalo a gente vai trazer para você daqui a pouquinho que a modelo Mabel Cristina Oliveira de 25 anos e o amigo dela Felipe Ferreira de 27 foram esfaqueados na noite desse domingo enquanto participavam do bloco carnavalesco banda do Bolevar na Avenida Bolevar Álvaro Maia você está vendo aí a foto dela ela que foi submetida a uma cirurgia segundo informações dos familiares está sem sem leito no hospital e pronto-socorro 28 de agosto foi um assalto que culminou no esfaqueamento da modelo e do amigo a gente volta daqui a pouquinho não sai daí não